Da americana desgotada e dos bailinhos de porão, eu sou do Braz. E o Braz é bom na irmandade de Jesus, na compreensão de cada chaga, cada cruz. No decorrer do tempo, eu vim ter o privilégio de conhecer essa figura fantástica, essa figura maravilhosa, chamada Palmélio Dória. Que hoje eu o coloco em uma posição muito especial no meu coração, pela figura humana que ele é, pela sensibilidade, pela simpatia, pela cultura. Pela beleza interior que ele tem. E essa homenagem, eu acho que caberia um outro adjetivo, pela malandragem do bem que ele tem. Bom, eu cresci ali na periferia da Lapa, no bairro de Leopoldina, Vila Anastasio, convivi com o João Antônio, uma porção de malandros. É claro, esse título não é um título que vem por agrado apenas, não. É pela grande tradição que ele conserva da malandragem do Braz. Há muitos anos que o Braz tinha o direito de ter o comendador Palmélio Dória como parte da sua população, dos seus integrantes. Palmélio Dória é um representante genuíno do que há de mais sagaz, ao mesmo tempo divertido, entusiasta, o sujeito que junta a gente, etc. É o Braz, tá certo? Então, nada mais justo do que uma comenda para que ele venha a ser, receber esse título honorário de cidadão da República Popular do Braz. Estou com muita inveja do Palmélio Dória, cidadão, comendador do Braz. Sei que ele vai ficar muito ocupado e logo mais ele fará um curso de Brasense, cujo professor é o Samir. O Palmélio, ele só não é perfeito porque não nasceu no Braz. Faltou isso para ele. Infelizmente, ele nasceu em Santarém, mas diante de qualidades tão presentes e uma picardia, uma sagacidade. O Palmélio, ele é a expressão acabada do amigo. É o amigo, por excelência. É o amigo daquele que se identifica, que doa, que produz uma relação de dar e receber afeto. É um amigo da liberdade, é um amigo que as sem flores desabrochem. É um amigo que está sempre rindo, está sempre de bem com a vida. No dia que a minha mãe estava por um fio, eu entrei correndo no hospital, coincidentemente era aniversário do Palmélio. E tinha música, violão, bolo, Palmélio todo feliz. E aí eu passei rápido perto de onde ele estava, fiz sinal, mandei um beijo, fiz um sinal que depois eu voltaria. Mas ele fez sinal que eu parasse ali agora. E estava muito difícil para mim esse momento. E aí ele me abraçou, e abraçou forte. E eu chorei muito no ombro dele, no dia do aniversário dele. As qualidades são muitas, né? São basicamente a sua incansável luta por um jornalismo de qualidade, tem um texto brilhante, e tem, acima de tudo, uma memória privilegiada. Falar por Palmélio é falar para um jornalista agitado, preocupado, inconformado. Esse é o nosso Palmélio. Sempre foi. Jornalista em ação, sempre um ativista sem descanso. A outra coisa que caracteriza Palmélio Doria é sua coragem, sua enorme coragem, que é muito característica dos cavaleiros do Braz. Porque percebam que ele não escolheu inimigos fracos. O movimento é uma arma que o Palmélio usa para defender suas ideias, para escrever seus livros que agitam, que contestam, que denunciam. Ele escreveu um livro que vocês conhecem, certamente, que foi um livro que põe para fuder em cima da família do Sarney, conta tudo. Ana Luiz e eu fomos a São Luiz, o Maranhão, e chegando lá não conseguimos encontrar esse livro em livraria nenhuma. E nós soubemos que o Sarney determinou que todos os livros do Palmélio chegassem lá deveriam ser comprados pela família e dado fim, sumiço. Estávamos comentando isso dentro de um táxi, quando o taxista disse, ah, pois é, é verdade isso. Como assim? É o seguinte, eu tenho o livro, eu vendo a bordo. Então, havia um grupo de taxistas, uma espécie de comando do comendador, que vendiam na clandestinidade o livro do Paulo no Sarney. Então, eu conheço o Palmélio já há algum tempo, a gente era o vizinho lá na Marquês de Paranaguá, e tinha uma coisa muito gostosa das brincadeiras, que eram os trotes telefônicos. Inventava personagem, era ótimo. E ele costumava ligar, tentando passar trote em mim, mas eu nunca caí. Aí eu falava, Palmélio, estou atenta. O Palmélio é um filme, road moves. Ele é aquele cara que pega o carro, sai pela estrada, e a realidade vai escolhendo para ele as fatias da vida. E ele só tem um compromisso, que é com o conhecimento e a liberdade. Estamos vivendo um momento muito terrível. E o Palmélio, nesse momento, avulta como uma das pessoas mais críticas e mais bem aparelhadas para fazer certas interpretações e agir como um Tiresias, no sentido de adivinhar o que vai acontecer. Então esse é o fascínio que eu acho que ele ainda hoje exerce. Para mim, sinceramente, ele é uma inspiração. Em relação às qualidades desse dignífico homem, eu diria que ele é muito inteligente, uma pessoa muito bem-humorada, confiável, intuitivo, sagaz, e tem uma resiliência muito grande. Ah, um defeito! Puxa vida! Acho que, às vezes, ele troca o jantar por um prato de bisnaguinha com leite. Não chega a ser um defeito, um defeitinho. Para nós, Dubrais, genuínos Dubrais, é a primeira vez que abrimos a exceção. Então, imagine a importância que um título desse tem para a gente. Oxalá, Palmélio! Viva! Vida longa a você! A sua vida nos honra muito! Obrigado, um beijo! Eu vi a vida num segundo Quem já viveu nesse lugar Viverá em qualquer lugar do mundo 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 A CIDADE NO BRASIL